Eu sei, você não vai me esquecer Está escrito em seu coração Seus olhos não conseguem mentir O seu corpo precisa do meu Porque vou te amar Agora me diz como vou te esquecer Não vai embora, eu hoje não sei mais viver sem você Só mais uma vez queria ouvir sua respiração Fechar os meus olhos e sentir o toque das tuas mãos Lembro o que você falou Sempre me amarra Não roça juras de amor Não vou se apagar Como vou viver longe de você? Como vou viver sem o seu valor? Como vou viver longe de você? Como vou viver sem o seu calor? Mesmo tão distante Vai ser pra sempre Meu amor Só mais uma vez queria ouvir Sua respiração Fechar os meus olhos e sentir O toque das tuas mãos Lembro o que você falou Lembro o que você falou Como vou viver longe de você? Como vou viver sem o seu calor? Mesmo tão distante Vai ser pra sempre Meu amor Como vou viver longe de você? Como vou viver longe de você? Tchau 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 Tchau